Isso, eu falei com o pessoal, com alguns membros aqui dessa OBA na pista, e eles não tinham informação ainda de quem largaria em primeiro, sejam o Evandro ou o Felipe mesmo. Tá certo, ali você vê o Djalma Fogaça devidamente imobilizado e sendo trazido pra ambulância, o doutor Leandro Schmielfeger, que é o médico que comanda a operação na Copa Truck, manifestou, e por isso permanecemos até alguns estados em silêncio pra captar essa informação, ele manifestou a possibilidade de o Djalma Fogaça ter sofrido uma fratura de clavícula, por isso o Fogaça, como aconteceria, está devidamente imobilizado, sendo trazido pra uma avaliação mais minuciosa, aí você vê o Adalberto Jardim, a Fernanda Jardim, que é a filha e chefe de equipe dele também, portanto mais consciente o Djalma Fogaça, conversando com os médicos, que acaba sendo a notícia mais esperada depois de um episódio como esse. Sem dúvida, sem dúvida, uma capotagem muito séria, que a gente ficou aqui de olho no que surgiria de informação a respeito do Djalma Fogaça, e aí essa informação de uma possível fratura na clavícula, o que é que acontece?